E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aqui uma atualização de setup, né? Como sempre, eu sempre tenho que trazer aqui as atualizações que eu faço aqui no meu setup. E como vocês podem ver, em comparação com o vídeo do setup anterior, o meu setup aqui tá totalmente diferente, né? Como vocês podem ver, mudou tudo aqui. Mudou cadeira, mudou mesa, mudou teclado, mouse, computador principalmente aqui, né? Monitor, enfim, mudou basicamente tudo. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui a atualização dele, beleza? E bom, pretendo não prolongar tanto aqui, tá? Mas eu quero deixar um recado aqui pra vocês antes do vídeo começar. É que caso você se interesse em algum desses produtos que estão aqui nesse vídeo, né? Tão de cadeira, teclado, mouse, enfim, mesa, o PC e tal, tudo que eu estiver mostrando aqui nesse vídeo vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Pra caso você tenha interesse em comprar, eu vou estar fazendo questão de disponibilizar o melhor link pra vocês aí, tá? Com o melhor preço possível, pra você não ter problema de ficar pesquisando o melhor preço, beleza? Então o que eu encontrar com o melhor preço, eu vou disponibilizar aí embaixo, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, eu sempre gosto de começar aqui a gravar esses vídeos falando um pouco sobre a minha cadeira, tá? Dessa vez aqui não vai ser diferente, né? Vamos começar aqui pela minha cadeira. Como vocês podem ver, é uma cadeira ergonômica, né? Com esse design aqui que eu acho sensacional, tá? Essa cadeira aqui, rapaziada, é uma cadeira da Azinha, tá? Basicamente é uma marca da Pichal, tá? A Azinha é uma marca da Pichal. E eles fazem muitos produtos interessantes, tá? Como essa cadeira aqui. Essa cadeira aqui, ela é uma cadeira que tem um material flexível, né? Como vocês podem ver aqui. Eles chamam de material termodinâmico, 3D, alguma coisa assim. Mas, cara, é muito confortável, tá? Vocês não têm noção. É realmente só testando mesmo pra ter noção do quão confortável isso aqui é. Essa base aqui é muito legal. Porque ela se adapta basicamente ao formato da sua coluna, né? Como vocês sabem, a coluna do ser humano, ela é assim, né? Ela tem umas curvaturas aqui, principalmente na lombar. E, cara, essa cadeira aqui é maravilhosa, cara. De verdade, eu não sinto nenhuma dor na minha costa quando eu utilizo essa cadeira. E ela também tem essa espuma aqui que tá um pouco suja, né? Claro, porque eu já tô usando ela já tem um tempo. Ela tem essa espuma aqui, cara, que é bem fofa, tá? É bem fofinha essa espuma aqui. Eu gosto bastante dela. Vocês podem ver que ela é bem grossa, né? Então, dores também no assento você não sente quando utiliza essa cadeira. E eu gosto muito do conforto que essa cadeira oferece, tá? Ela também tem braços reguláveis, né? Como sempre, a regular de altura aqui. Você consegue alterar aqui a altura do braço. Você consegue inclinar a cadeira tanto pra trás quanto pra frente e tal. Você consegue trazer o assento mais pra frente ou mais pra trás. Vai depender aí do seu corpo, né? Então, ela tem bastante ajuste aí pra você se... Como é que eu posso dizer? Se sentir bem confortável na cadeira, né? E sem contar também que ela tem esse design maravilhoso aqui, né? Que, pô, é uma cadeira sensacional, cara. Eu acho ela muito bonita. Aqui atrás tem essa fitinha aqui que tá escrito Pichal Design Lab. Vocês podem ver, realmente é uma cadeira da Pichal. Bom, e ela tem rodinha de poliuretano que tá bem suja. E a base dela também é de metal. Basicamente, essa é a minha cadeira. Gosto bastante dela. E o link dela vai estar na descrição do vídeo, caso você queira comprar. E, bom, passando aqui pro setup, eu não sei com que é que eu começo, né? Bom, vou começar aqui com a minha mesa. O pessoal me pergunta bastante. Essa mesa aqui, rapaziada, é uma mesa que o tampo é em madeira teca, tá? Essa mesa, infelizmente, não vai ter disponibilidade pra compra, tá? Desse jeito que tá aqui no setup. Porque é uma mesa que eu mesmo fiz, tá? Eu peguei essa mesa, eu peguei esse tampo aqui, comprei esse tampo, certo? Ele é um tampo de madeira teca, madeira maciça, né? Que vocês podem ver. É uma madeira de verdade, madeira mesmo. Não é compensada, MDF, né? Nada do tipo. É realmente uma madeira. Foi lixado a superfície da madeira e eu passei um stain, né? Uma coloração na madeira um pouco mais escura, na cor mogno. E o resultado foi basicamente esse, tá? Você consegue ver que ficou numa cor bem... Uma tonalidade bem escura. E eu gostei bastante. Gostei realmente bastante da coloração dessa mesa. E pra sustentar aqui o tampo, o que que eu fiz? Eu fiz uma estrutura aqui de alumínio. Deixa eu tirar a cadeira aqui da frente. Fiz uma estrutura de alumínio aqui, tanto desse lado quanto do outro, né? Vocês podem ver aqui que tá os dois lados com a mesma coisa. Só que no caso, como foi alumínio, eu não tive como soldar. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei... Fiz buracos aqui, né? Tanto num lado quanto no outro. Mesma coisa do outro lado. E parafusei. Dessa forma, assim, ficou um quadrado bem fixo. Vocês podem ver aí. E aí foi pintado, né? Antes de parafusar, foi pintado. Foi um erro meu. Eu deveria ter pintado depois de parafusar. Pra não ficar tão aparente, né? Esses parafusos aqui. E para sustentar ainda mais, eu coloquei dois perfis de metalom. Como vocês podem ver, tem um ali. Que vai de ponta a ponta na mesa. Ali tem uma fita porque eu tava colocando o cabo do headset. Não ignore isso aí. Bom, como vocês podem ver, ela vai de ponta a ponta, tá? Eu não enchei o metalom porque, enfim, não aparece. E na parte de trás tem outra barra de metalom. Que também tá parafusada. Que vai de ponta a ponta. E aqui, eu já mostrei aqui. Isso aqui é uma cara da Gliq Desk. Que eu utilizo pra guardar os cabos, né? Pra não ficar os cabos, como vocês podem ver. Fica com esse visual aqui. Como se eu não tivesse cabos na parte de baixo, né? Fica bem legal mesmo. Fica bem interessante. Tá um pouco sujo a parede ali porque eu coloco o pé. Coisa de gente porca, mas releva isso aí. Bom, basicamente esse é o resultado, né? Da mesa. Eu gosto bastante dela, mas eu tô querendo mudar já, tá? Não me leve a mal. Eu sou uma pessoa que, cara... Da feita que, tipo, alguma coisa não tá do meu agrado, eu vou querer mudar. E essa mesa aqui, eu não sei se eu não gostei da cor, se eu não gostei do pé. Mas eu ainda tenho o plano de trocar essa mesa. Sei lá, é... Colocar os gaveteiros aqui na lateral, né? Tanto desse lado quanto do outro. E substituir esse pé que eu fiz aqui improvisado. E talvez eu troque a cor da madeira. Deixar um pouco... Com uma tonalidade um pouco mais clara. Porque esse aqui, eu acho que ficou um pouco escuro demais. Pro meu gosto, eu não sei. Talvez eu possa comprar outro tampo de madeira tech também. Não sei. Vai depender da minha vontade, tá certo? Mas por enquanto, tá assim. Gostei até aqui do resultado, mas tô querendo mudar, beleza? Outra coisa que eu sei que vocês vão me perguntar bastante aqui também. É em relação à fita de LED que eu utilizo, né? Como vocês podem ver, mesmo com o ambiente muito claro aqui. Ela tá bem clara, né? Ela parece bem brilhosa. E cara, essa fita de LED aqui que eu utilizo é da marca da E-Casa, tá? Não é um patrocínio. Na realidade, eu comprei essa fita de LED na Amazon mesmo. E cara, ela é uma fita de LED inteligente, tá? Ela tem um controlezinho que você consegue fazer com que ela tenha sinal Wi-Fi, né? Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês. Eu coloco ele aqui do lado do PC mesmo, tá? Não aparece muito, então fica bem discreto. E ele aqui, ele é basicamente um receptor Wi-Fi. Então você consegue controlar ela através do seu celular, tá? Você consegue fazer comandos através do seu celular. Ou também você pode controlar ela através da Alexa. Tipo assim, Alexa, muda a cor da fita de LED pra roxo. Aí ela muda a cor da fita de LED pra roxo. Alexa, muda a cor da fita de LED pra amarelo. Quer falar roxo de novo, né, rapazinha? Mas tá aí, ela muda a cor da fita de LED através da Alexa também. Alexa, desliga a fita de LED. Aí ela vai desligar a fita de LED aqui. E basicamente é isso. Então, caso você tenha interesse em comprar uma fita de LED inteligente, essa aqui é uma boa opção. Ela é baratinha, custa menos de 100 reais, eu acho. E, cara, é uma ótima aquisição que eu fiz aqui pro setup. E, bom, passando aqui pros periféricos, né? Vou começar aqui com o meu teclado. Bom, falar de teclado é um pouco difícil, porque eu tenho um monte de teclado. Além desse aqui, eu tenho alguns outros aqui, como vocês podem ver, ó. Tenho o SIDU, tenho o ULTI 60HE, tenho esse daqui da Kibum. Bom, então, mas o que eu tô mais usando aqui no momento é esse aqui, que é o Kikron Q2, que inclusive tem vídeo no canal, tá? Se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar. É o teclado mais premium que eu já tive, tá? Sem sombra de dúvidas, é o teclado mais premium que eu já tive. Eu já até abri aqui uma janela aqui do, sei lá, que coisa é isso aqui, mas... Bom, é o teclado mais premium que eu já tive, é um teclado mecânico, tá muito bom, de verdade, é o melhor que eu já tive, de verdade. E, cara, não tenho nada a reclamar desse teclado, tá? Ele é realmente muito bom. Tô usando ele aqui no momento e gosto bastante dele. Ele tem esse layout aqui 65%, tem um knob aqui, né, pra você regular a altura, mutar e tal. Mas eu tô gostando bastante dele, beleza? Bom, de mouse, no momento eu tô usando esse aqui. Esse aqui é o Pulsar X2, tá? É um mouse sensacional. Tô até descarregando aqui, ó, pra ver aqui pela luzinha. Mas, cara, mouse sensacional, peso muito leve, sensor muito bom, fit muito bom, botões aqui, os cliques principais são muito bons também. E eu não tenho nada a reclamar desse mouse, realmente foi um dos mouses que eu mais gostei aqui de usar. Eu também tenho outros, tá? Eu tenho o Lanzu Atlantis, mas esse daqui, sinceramente, um dos melhores que eu já usei sem sombra de dúvidas, tá? Mas o Lanzu bate de frente com ele, tá? Não é pior que ele, não. Mas eu gosto bastante desse aqui por conta do shape, né? Eu gostei bastante da pegada dele. E, cara, sensacional esse mouse de verdade. Pra quem quer um mouse, assim, high-end mesmo, esse aqui é uma opção muito boa. Considero ele até melhor do que o Super Light da Logitech. E, bom, mouse bom, né? Tem que se usar um mousepad bom. E, provavelmente, vocês viram aí na thumbnail do vídeo, deve ter chamado bastante atenção esse mousepad aqui. E tem até minha logo aqui, né? Que mousepad é esse, rapaziada? Bom, esse mousepad aqui, ele foi feito em colaboração com a X-Ray Pad. Eu já tenho uma parceria com eles aí há um tempo, né? Eu peguei uma arte, fiz uma arte, coloquei a minha logo, tá? Na cor que eu queria, no jeito que eu queria, do jeitinho que eu queria. E escolhi o Aqua Speed pra ser a base do meu mousepad. Então, basicamente, esse aqui é um Aqua Speed, tá? Eles possuem vários modelos lá. Mas esse é um Aqua Speed customizado com a minha arte, tá certo? Então, esse mousepad aqui, pra mim, vai ser único. Não vai ter nenhum outro parecido com esse no mercado. Não vai ter nenhum outro parecido com esse em lugar nenhum. Então, caso você queira um mousepad que tenha exclusividade, que tenha uma arte que é só sua, que é pessoal seu, né? Do seu gosto. Você consegue fazer mousepads customizados na X-Ray Pad. E eu vou estar disponibilizando o link deles aí na descrição do vídeo. Então, pô, é de verdade, é um mousepad muito bom. Tem um glide perfeito, assim, tá? Ele não é um mousepad muito rápido, apesar do nome, C-Speed, ele é um pouco Control, na realidade. Mas é um mousepad focado pra jogos táticos, né? Como CSGO e Valorant. Então, acaba que se torna uma coisa muito boa pra mim. Bom, é... Passando aqui pro lado esquerdo aqui, eu ainda continuo usando o meu HyperX Cloud, eu acho o nome desse headset. Não é o Cloud 2, tá? É o Cloud mesmo, só o primeiro. Ele tá aqui com o cabo enrolado pra ficar bonitinho aí no vídeo, né? Mas, ainda assim, é um headset muito bom. Ele tem uns três anos de uso. Olha como tá aqui a espuma de cima. Ela já foi toda embora, né? Aquela base de corino. As earpés eu troquei, né? Pra novas, então tá de boa ainda. Mas é um headset muito bom, tá? Então, tá durando bastante. Já tem uns quatro, cinco anos aí comigo. E eu gosto bastante dele. Bom, aqui tem um controlezinho de PS5, né? Eu não tenho só esse, eu tenho outro também. Eu tenho um controle custom. Vou pegar ele aqui. Pera aí. Eu tenho esse controle aqui, custom, da marca Hex Gaming. É um controle focado aí pra jogadores competitivos de controle, né? Pessoal que joga no controle. Ele tem aqui os botões traseiros, né? O... Como é que fala? Os paddles, né? Que fala? Que chama paddles. Ele tem os paddles aqui atrás. Tem aqui quatro botões pra você fazer combinações diferentes aí, tá? Ficar pulando, enfim, da facada, enfim. Você pode fazer várias funções aí com esses paddles. Ele tem analógicos substituíveis, né? Você consegue trocar aqui a altura dos analógicos, tá? Ele vem com alguns na caixa. Você consegue customizar ele basicamente da forma que você quiser, né? Tem borracha aqui na parte de trás, enfim. É um controle muito bom. Muito bom de verdade. Só que é um pouco caro. Eu confesso que é um pouco caro, tá? Não vou negar. É um pouco caro esse controle, mas... Ainda assim, é um controle muito legal. E aqui na base deles, eu tô usando duas bases aqui da marca Play Vitao. É uma marca que é focada nessa parada de customização também pra controles, pra videogames e tal. Mas eles fabricam também essas bases aqui que são bem legais, tá? Eu gosto bastante delas porque elas são simples, elas são baratas e elas cumprem com a função de segurar o controle. Eu deixo o pretinho aqui no setup, né? Só pra combinar. E esse aqui eu deixo guardado ali na estante. Quando eu quiser usar ele, eu uso. Mas bom, falei aqui dos periféricos. Agora eu vou falar aqui dos meus monitores. Bom, de monitor principal, no momento eu tô utilizando esse aqui da Pichal, tá? Esse aqui é o Centauri CR27. É um monitor que tem especificações muito boas, tá? É um monitor que tem especificações, assim, excelentes. Ele é um monitor com tela 2K, tá? 1440p. Com frequência de 165 Hz. 1 milissegundo. E também é um painel IPS. Ou seja, as cores aqui são maravilhosas. Como vocês podem ver aqui no OPP. Ambos são IPS, tá? Tanto esse quanto esse aqui. E as cores são bem semelhantes. Então, não tem aquela discrepância de cores quando você olha, assim, e tal. Não é tão diferente, não. E, cara, é muito bom esse monitor, tá? Eu tô usando ele aqui como principal. Ele tem 27 polegadas. Ele é um pouco maior que esse. Mas aqui no momento eu tô usando ele até uns 2, 3 dias aqui. E eu tô gostando bastante dele, tá certo? Aqui do lado eu tenho o meu monitor que era o meu antigo. O meu antigo principal. Esse aqui é o OOC Hero 2, né? O OOC 24G2, como vocês preferirem chamar ele aí. Ele também é um monitor com 144 Hz. 1 milissegundo, também para o IPS. Só que no caso ele só tem 24 polegadas e ele também só é 1080p. Então, a resolução dele aqui é um pouco menor do que essa. Mas ainda assim é um monitor sensacional, tá? Eu usei ele como principal por uns 3, 4 anos, tá? Comprei aqui no lançamento, quando ele lançou aqui no Brasil. Cara, sem palavras, esse monitor aqui é muito bom. Sem sombra de dúvidas, foi o melhor monitor que eu usei por muito tempo. Muito tempo mesmo. Mas esse monitor aqui, cara, é muito bom. Tanto para ver filme, consumir conteúdo na internet, jogar e tal. Monitor muito top. E para segurar eles aqui, tá? Eu tô utilizando esses braços da ELG. São 2F80N, tá? Até sujo ali na parede, porque eles bateram na parede e ficou um pouco sujo. Mas eu tô utilizando aqui 2F80N. No caso, esse aqui é o modelo antigo. E esse aqui é o modelo mais recente. Eu tô segurando o monitor principal aqui. E eu gosto bastante deles, né? Eu tô utilizando eles assim agora no momento. E, cara, eu gosto muito mesmo. Faz total diferença no setup, né? Como vocês podem ver aqui, o visual que dá é como se esse monitor aqui estivesse flutuando, né? Coisa que não é realidade, porque tá sendo segurado aqui pelo suporte aqui do braço articulado. Mas, ainda assim, são braços articulados muito bons. E, bom, aqui em cima tem essa light bar, né? Que eu utilizo aqui para dar uma iluminada aqui na mesa, né? Para ficar legal aqui, né? Às vezes no escuro eu gosto de utilizar. Ela tem um LED aqui na frente. Que eu consigo trocar de cor, né? Tocando aqui, ó. Eu consigo trocar a cor do LED. Deixa eu mostrar para vocês aqui a mesa. Vocês estão vendo que ela tá mudando de cor, temperatura? No momento eu tô utilizando ela aqui nessa temperatura um pouco mais quente, tá certo? E aqui atrás ela tem esse LED aqui. Como tá muito claro, né? Como tá com a janela aqui aberta. Eu não vou conseguir mostrar muito bem para vocês. Mas ela tem um LED aqui atrás que ilumina a parede. Você consegue também trocar aqui a cor, né? E é muito legal também. Porque dá uma iluminada legal no ambiente. Tá certo? Deixa eu voltar aqui para a cor que tá, ó. Bom, basicamente os monitores são esses, tá? É isso que eu tinha para falar sobre eles. Aqui embaixo tem esse detalhezinho aqui. Que é esse relógio aqui da Ulanzi. É um reloginho que você consegue contabilizar também a quantidade de inscritos. Então, olha aí, ó. Tô com 10.400 no momento. E, cara, é muito legal. Olha a bateria. Você consegue fazer também outras coisas com ele. Não é só data e hora ou contabilidade de inscritos. Mas é muito legal também para deixar aqui como objeto de decoração no setup, né? E, bom. Outra coisa que chama bastante atenção aqui, né? Além do meu PC. É isso aqui. O pessoal me pergunta bastante. Esse aqui é um mixer da Fifine, tá? Eu utilizo para colocar o microfone nele. E também ligar o headset nele, tá? Fica um áudio um pouco mais alto. Fica bem legal de ouvir com um headset da HyperX. E o microfone aqui eu conecto através do cabo XLR aqui. Melhora um pouco a qualidade de áudio, tá? Fica bem legal. E eu tô usando ele aqui. Você consegue também controlar aqui a altura, né? Do ganho aqui do microfone por aqui. E o ganho do áudio aqui do headset. Bem legal também. Aqui você consegue fazer alguns efeitos, né? Você consegue colocar alguns efeitos aqui. Consegue mudar a sua voz aqui. Tem alguns presets de voz aqui. E aqui você troca o LED aqui. Que ele troca de cor, né? Bem legal. Falei aqui do meu microfone, né? Esse aqui é o Fifine M8. Mesma marca aqui do mixer. É um microfone dinâmico, muito legal. Gosto bastante dele. Tô usando ele aqui já tem um tempo, tá? É basicamente um microfone que eu uso para gravar os vídeos. Então vocês sabem que a qualidade é boa. Porque eu acho que os áudios dos vídeos são bons. Então eu gosto bastante da qualidade desse microfone aqui. Ele tem essa espuma aqui na frente, né? Pra tirar um pouco do pop. E pra segurar ele eu tô utilizando esse braço aqui da Ulanzi. Que é o LS24. Pô, esse braço aqui é muito bom também. Gosto bastante dele aqui. Ele faz muito bem a função de segurar o microfone, tá certo? Bom, bora aqui pra coisa mais cara do meu setup. Que é o meu PC, tá? Esse PC aqui, cara, eu montei aos poucos, tá? Não vou dizer que eu montei ele do nada. Assim, eu montei realmente aos poucos. Tem vídeo aí do processo de montagem no meu canal. Troquei a primeira placa de vídeo. Depois eu troquei a placa-mãe. Peguei o watercooler. Comprei as fãs e tal, o gabinete. Mas cara, chegou no resultado aqui que eu gostei bastante, tá? Gostei bastante mesmo do resultado. Parece muito aqueles PCs gringos, né? Que o pessoal chama. Mas ainda assim não tá 100% finalizado, tá? Tem coisa aqui pra mudar. Ainda vão chegar mais três fãs pra mim aqui na parte que eu vou colocar aqui na parte de cima, né? Que eu não coloquei ainda. Mas por enquanto ele tá assim. E pra quem quiser saber a configuração dele, cara. A configuração dele basicamente é um Ryzen 5 5600. Com 16GB de memória RAM. A 3200MHz. É uma 3070 Vision OC aqui da Gigabyte, tá? O gabinete é um Lionel 11 Mini na versão em colaboração com a Redragon. Aqui, vocês podem ver, tem esses cabos RGB também são da Lionel E. São os Streamer Plus V2. As fãs aqui são as SL120 V2 também. O watercooler é um Lionel Galahad com a versão com as fãs Unifam aqui. E a placa-mãe é uma B550 Tomahawk da MSI, tá certo? Basicamente essa é a configuração do meu PC. O link de tudo que tá aqui aparecendo pra vocês vai estar ainda deixando o vídeo. Então caso você queira comprar as peças parecidas. E esse aqui é um pouco do visual do PC, tá? Gosto muito desse visual aqui. Mas ainda vou trocar as memórias. E instalar também as fãs aqui na parte de cima, tá certo? E bom rapaziada, basicamente o vídeo de setup foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever também no canal pra estar acompanhando mais vídeos como esse. Deixe seu like aí. Escreva aí nos comentários também o que você gostaria de ver no futuro do canal. E é isso rapaziada, valeu por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Fui! E é isso rapaziada, valeu por ter assistido até aqui.